É verdade, o Jardel, pô, é até engraçado, porque quando ele ficava vendo os treinamentos nossos lá, ele ainda estava na base, mas teve umas situações que quando ele entrava lá, e pedia para treinar, e às vezes tinha um treinador que deixava ele treinar e tal, e tinha momentos que a gente fazia cruzamentos para ele, que era o que ele gostava, então a gente fazia cruzamento dentro da área e tal, e aquilo ali chamou muito a nossa atenção de todo mundo, porque todo mundo via que o ponto forte dele eram as bolas altas, até porque ele tinha uma estatura, e quando ele conseguia subir para cabecear, era foda de pegar. É, porque assim... Ele tinha uma cabeça muito boa. Muitos têm boa estatura e não conseguem fazer o que ele fazia, ele era foda. E aquilo ali foi levando ele... Para frente. Para frente. Então... Mas ele no chão, vocês achavam ele abaixo? Porque a torcida do Vasco reclamava muito dele, porque ele só era bom no alto. É, não tinha jeito. A gente conversava com ele e a gente explicava a ele exatamente isso, para que ele não vinha muito atrás, entendeu? Que, cara... Se ele participasse... Vamos ser sinceros, tá? Você não tem condições de vir aqui para pegar a bola. Tá, você vai pegar a bola. Você está de costas. Você vai pegar a bola. Você vai fazer o quê? O seu ponto forte é a área. Lá que é o seu ponto forte. Ali é que você vai brigar. Por quê? E aí você vai pegar aqui, né? Você fala com o Cássio, você fala com o Vink, você fala com o Pimentel e tal, que porra, que eles botarem a bola... Você gosta da onde? Você gosta da bola no primeiro pau? Não. Você gosta ali dentro, no meio? Não. Você gosta um pouco? É. Então, você gosta aqui? Então, fala para eles que você gosta aqui, que aqui ninguém vai ganhar de você. É isso. Entendeu? E tal, não sei o quê. E aí acabou acontecendo. Cara, ele, em determinado momento e tal, o negócio acabou fluindo. Que ele, dentro da área, ele começou... Imortal. Exatamente. Depois o mundo viu, né? Isso. Porra, lá em Portugal ele é rei, porra. Isso aí. Exatamente. Ele é rei. Ele fez gol de tudo que é jeito, de tudo que é lugar que ele jogou. E no Grêmio também, campeão da Libertadores. No Grêmio, campeão. Porra, o Arsic só para fazer aquele arco, a bola caía certinho nele. Isso aí. Cara, ele foi. E ele acabou surpreendendo todo mundo. Sim. Porque ninguém conhecia o Jardel. Aí, convenhamos, no início ninguém esperava que fosse dar o que deu. Exatamente. Isso aí. E, cara, eu, assim, todo mundo ficou feliz por ele. Entendeu? De ele ter conseguido atingir. Porque, ali no Vasco, ninguém jamais acreditava nele. Ninguém acreditava. Porque ele ia conseguir e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, e aí o fato de quando ele foi para o Grêmio, até porque, pô, Filipão, né, cara? Estilo de jogo do Filipão é esse. Calhou certinho. Exatamente. Boas, bons laterais. Todo mundo ficou feliz, cara, por ele. Ficamos felizes, não, por ele, cara. Porque a gente, lá, a gente estava tentando ajudar ele, até porque, assim, não é que o fato dele ser, pô, ser grandalhão, não tinha uma técnica muito boa, tal, não sei o quê. Mas ele mesmo, cara, ele começou a mostrar para todo mundo o ponto forte dele, entendeu? Dentro da área. É isso. Entendeu? E resolveu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.